Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados. Nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre os protocolos de controle de concorrência. Então, como nós vimos na teoria da serializabilidade, que é possível identificar se o escalonamento é serializável ou se não é serializável a partir da construção dos grafos de conflito. Só que essa estratégia de resolução de conflito, ela precisa conhecer todas as operações desde o princípio, para poder montar o grafo de conflito. O problema é que nem sempre é viável saber todas as operações de todas as transações antes do início da execução. Então pensem que os SGBDs funcionam em um ambiente de concorrência, onde você tem várias transações executando ao mesmo tempo e novas transações chegando e executando sua transação ao mesmo tempo que elas. Então você tem um contexto bastante dinâmico das transações. Então você não consegue garantir que você sabe todas as operações de todas as transações para poder montar um escalonamento com base nesses grafos. Por isso a gente usa esse conflito de serializabilidade para poder verificar se uma operação é serializável. A solução é ter um protocolo que consiga criar o escalonamento serializável sem conhecer todas as operações de todas as transações desde o início. Então para isso são utilizados protocolos baseados em locks, em bloqueios. Então os bloqueios, eles podem ser definidos sobre itens de dados de diferentes granularidades. Então o bloqueio, ele serve quando uma transação está acessando um dado, ela pode solicitar um bloqueio daquele lado, para que outras transações não possam, por exemplo, modificar aquele dado que ela está lendo. Ela pode solicitar o bloqueio e só quando ela desbloquear aquele item de dado que outra transação vai poder acessá-lo ou escrever nele. Então a transação coloca um bloqueio sobre o item de dado para que ela possa ter algum controle sobre ele. Esses locks, eles podem ser de dois tipos. Podem ser locks compartilhados, locks de leitura, ou podem ser locks exclusivos, locks de escrita. Os locks compartilhados, eles permitem que várias transações compartilhem esse bloqueio. Ou seja, as transações que querem apenas ler aquele item de dados, elas podem compartilhar esse dado bloqueado. Então podem ter várias transações utilizando esse lock de leitura. Por outro lado, o lock de escrita, ele é um bloqueio exclusivo. Ele é um bloqueio que a transação vai requerer para escrever um item de dado. Ela vai estar modificando ele. Então ele não pode ser compartilhado. Ela vai ser aquela transação que vai escrever aquele item de dado. Então são esses dois tipos de bloqueio. O bloqueio compartilhado e o bloqueio exclusivo. Que apenas uma transação vai conseguir acessar que ela está escrevendo aquele dado. Uma vez que a transação realizou essas operações, ela pode liberar esse bloqueio sobre o item de dado. Ela vai realizar então o desbloqueio, o unlock. E isso vai ser gerenciado pelo lock manager. Então a transação solicita para o lock manager o bloqueio. E ela vai ver se é possível conceder esse bloqueio ou não. Por exemplo, a transação 2 solicita um bloqueio de escrita no item de dado X. Se a transação 1, ela tem um bloqueio de leitura, só quando a transação 1 liberar é que a transação 2 vai poder obter esse bloqueio exclusivo. Por outro lado, se a transação 1 tem um bloqueio de leitura e a transação 2 quer apenas ler o item de dado X, ela pode solicitar um bloqueio de leitura, um bloqueio compartilhado. Então você pode ter as duas com esse bloqueio ao mesmo tempo. Já o bloqueio de escrita, ele precisa ser exclusivo. Então o lock manager, ele vai gerenciar os locks com o auxílio de uma tabela de controle. Aqui tem uma estrutura simplificada de como pode ser uma tabela para gerenciar esse bloqueio. Então ela tem aqui o ID da transação, o tipo do item de dado que ela está solicitando o bloqueio. Então esse bloqueio pode acontecer em vários níveis. o bloqueio de uma tabela inteira, um bloqueio de uma tupla, pode ser um bloqueio de uma database inteira. Ela vai identificar qual é o ID, qual é o modo daquele bloqueio. Então aqui nós temos a tabela de controle. Ela tem uma estrutura simplificada de como pode ser essa tabela para gerenciar esse bloqueio. Nós temos aqui o ID da transação, que selecionou o bloqueio, o tipo de dado que ela está selecionando o bloqueio. Então esse bloqueio pode acontecer em vários níveis, pode ser o bloqueio de uma tabela inteira, o bloqueio de uma tupla, um bloqueio de uma database inteira. Ela vai colocar qual é o ID e o modo daquele bloqueio e se aquele bloqueio foi concedido ou não. Então nós temos aqui o exemplo, a transação 1. Ela tem um bloqueio exclusivo sobre a tabela 122 que foi concedido. Nós temos a transação 2. ela tem um bloqueio sobre a tupla 12.345, um bloqueio compartilhado que foi concedido. Porque provavelmente ele não conflitava com o bloqueio solicitado pela transação 1. Já a transação 3, ela vai solicitar um bloqueio na relação 122 compartilhado. Só que nesse caso ele ainda não foi concedido, porque a transação 1 tem um bloqueio exclusivo sobre esse item de dado. Então, só quando ela liberar esse bloqueio, é que vai poder ser concedido o bloqueio da transação 3. Só que tem um detalhe, utilizar locks vai permitir que sejam construídas estratégias que criem escalonamentos serializáveis. Mas, os simples fatos de utilizar locks não garante que o escalonamento vai ser serializável. Então a gente tem um exemplo. Então, o T1 solicita um bloqueio compartilhado de Y. Faz uma leitura de Y, desbloqueia ele. O T2, ele solicita um bloqueio exclusivo de Y. Solicita um bloqueio exclusivo de X. Escreve em Y, escreve em X. Libera o X, libera o Y. T1 vai solicitar o bloqueio exclusivo de X, vai escrever em X e vai desbloquear X. Esse escalonamento, ele está utilizando os locks. Porém, se a gente criar o grafo de precedência dele, a gente vai ver que o T1 faz uma leitura em Y e depois o T2 escreve em Y. Então, a gente tem uma precedência entre T1 e T2 em Y. Depois, T2 escreve em X e T1 vai escrever em X novamente. Então, a gente tem uma precedência de T2 para T1 em X. Então, a gente tem um ciclo nesse grafo. Isso significa que esse escalonamento aqui não é serializável, porque tem um ciclo T1, T2, T1. Então, é um grafo cíclico. Então, simplesmente utilizar locks não vai garantir que o escalonamento é serializável. Vai ser preciso utilizar locks, mas de acordo com alguns protocolos um pouco mais restritivos. Eles vão se basear em locks e vão ter algumas ideias. Por exemplo, as transações devem obter um lock antes de ler um item de dado. Devem obter um lock antes de escrever um item de dado. E devem realizar um lock para liberar esses locks. Então, utilizando essas operações de lock nas transações, eu vou poder construir um escalonamento serializável a partir de um protocolo chamado protocolo 2PL. Ou protocolo de bloqueio em duas fases. Esse protocolo 2PL, ele não precisa conhecer todas as operações no início. E ele vai determinar qual é a ordem, como devem ocorrer os procedimentos para obtenção e liberação de locks de forma que garanta esse escalonamento serializável. Então, o protocolo de bloqueio em duas fases. Uma transação vai realizar todas as operações de bloqueio antes de ela realizar a primeira operação de desbloqueio. Isso significa que ela não pode solicitar o bloqueio de um dado e desbloquear esse item de dado. Solicitar o bloqueio de outro item de dado e depois desbloquear esse outro item de dado. Não. Primeiro, ela solicita todos os bloqueios que ela precisa para depois ela poder realizar o primeiro desbloqueio. Então, ela bloqueia um item de dado, bloqueia um item de dado para depois poder liberar aquele primeiro item de dado. Então, o 2PL vai garantir um escalonamento serializável a partir dos bloqueios nessas duas fases. A primeira fase, chamada de fase de expansão, é essa fase onde os locks são obtidos e nenhum lock é liberado. E na fase 2, que é na fase de encolhimento, os locks são liberados e nenhum lock é obtido. Porque primeiro ela precisa ter todos os locks do escalonamento para depois ter o primeiro unlock. Essa estratégia é chamada de estratégia pessimista porque ela é uma estratégia que parte do princípio de que conflitos são comuns e eles vão acontecer com muita frequência. Então, nós tínhamos aquela transação anterior que utilizava os locks e liberava eles. Aqui foi modificado aquele primeiro escalonamento para solicitar o lock compartilhado de Y, ler em Y, solicitar o lock em X. Aí, como já solicitei todos os locks que eu queria, eu posso começar a liberar os locks que eu queria. Então, ele vai liberar um lock em Y. Escreve em X, libera um lock em X. Já o T2, quando ela solicitar o lock exclusivo em Y, ela vai receber isso, beleza? Ela vai fazer a operação. Porque já foi liberado o lock em Y. Então, ela vai lá e escreve em Y. Por outro lado, ela só vai poder fazer esse lock em X depois que está liberado. Então, caso ela solicitasse antes esse lock em X, ela teria que aguardar, então, esse unlock para poder fazer o bloqueio. Então, notem que o último lock, ele acontece antes do primeiro unlock. Então, essa é a regra. Então, a primeira operação de desbloqueio, ela só pode acontecer depois da última operação de bloqueio. Por isso que nós chamamos essa operação de duas fases. Primeira fase, fase de expansão onde os bloqueios são adquiridos. E depois a fase de desbloqueio onde os bloqueios são liberados. Então, o primeiro bloqueio é liberado e o segundo bloqueio liberado. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que o escalonamento, ele vai ser serializável. Então, utilizando essas duas fases para os bloqueios, os escalonamentos resultantes serão realizados. Se, por exemplo, esse lock aqui tivesse sido solicitado antes, o que aconteceria é que a transação teria que ficar aguardando. Solicitou o lock em X. Então, solicitou o lock em X, ele vai ter que ficar esperando até conseguir fazer essas operações. Então, depois, ele faz esses unlocks aqui no final. Então, dessa forma, com esse tipo de escalonamento, é possível garantir que o escalonamento será serializável. Então, nosso protocolo 2PL, ele garante esse processamento serializável. Mas ele vai ter algumas limitações sobre a concorrência. O protocolo 2PL, o original que nós vimos anteriormente, ele permite uma concorrência maior. E aí nós temos variações mais restritas de protocolos. E esses protocolos vão restriar um pouco mais essas transações. Então, o protocolo mais restrito, que é o S2PL, ele vai dizer que nenhum bloqueio exclusivo ele é liberado antes do final da transação. Então, a transação, ela só pode liberar um bloqueio exclusivo ao final dela. A vantagem é que vai garantir o escalonamento serializado, que também serão estritos. A desvantagem é que vai limitar a concorrência e isso pode levar, então, a alguns deadlocks. Vai limitar a concorrência porque as transações vão segurar por mais tempos os bloqueios exclusivos. Elas vão demorar mais para liberar esses bloqueios exclusivos. Já o protocolo 2PL rigoroso, ele não pode liberar nenhum bloqueio, nem exclusivo, nem compartilhado, antes do final da transação. Então, ele vai segurar todos os bloqueios até o final da transação. Então, depois que ele fez todas as transações, ele vai liberar o bloqueio. A principal vantagem é que a transação é bem simples, a implementação é bem simples. E ele só vai se preocupar em liberar um bloqueio lá no final. Então, a implementação é bem simples. A desvantagem é que ele vai limitar ainda mais a concorrência. E, por último, nós temos o protocolo 2PL conservador, o C2PL. Então, nesse protocolo, a transação vai bloquear todos os itens de dados antes de iniciar a primeira operação. Então, antes de fazer qualquer operação de leitura ou escrita, a transação vai obter o bloqueio de todos os itens de dados. A vantagem dessa estratégia é que ela é livre de deadlocks. A desvantagem é que pode demorar muito tempo até todos os itens estarem livres para obter todos esses logs. Como é que nós vamos escrever esses escalonamentos que têm os logs? Nós vimos anteriormente que os escalonamentos, eles eram escritos R, o ID da transação e, entre parênteses, o ID do item de dados. W, o ID da transação e o item de dados. E, no final, o commit da transação. Agora, nós temos algumas operações novas, que são as operações de lock e unlock. Então, para o lock exclusivo, vai ser utilizado o XL. Então, nesse caso aqui, é um lock para aquele item de dado. Então, nós temos o... Então, nesse caso, o XL2, entre parênteses X, é o lock exclusivo pela transação 2 do item de dados X. Eu também comentei com vocês que, ao utilizar os bloqueios, a gente pode gerar alguns bloqueios. Um dos problemas que pode afetar o escalonamento que utiliza o bloqueio é o deadlock. A gente já comentou sobre o deadlock nas nossas aulas. O deadlock vai ocorrer quando uma transação T1 aguarda uma liberação de bloqueio por T2, enquanto uma transação T2 aguarda uma liberação de bloqueio por T1. Então, T1 está esperando por T2 e T2 está esperando por T1. Essas transações estão em uma situação de impasse e elas não conseguem sair disso a não ser que tenha alguma estratégia para detectar ou prevenir que isso aconteça. A estratégia de detecção, ela pode ser um grafo de precedência de locks. Então, pode ser montado um grafo com relação aos locks e quando ele detectar um ciclo nesse grafo, é preciso definir, então, qual transação que vai sofrer o abort, qual transação vai ser finalizada para que a outra transação possa continuar. Então, sempre que detectou um ciclo nesse gráfico de processamento de locks, é preciso definir qual transação vai ter a sua execução finalizada. Já a prevenção, ela pode definir critérios, prioridades para as transações. Então, quando você define uma prioridade para uma transação, a transação com maior prioridade, ela vai seguir a execução. E a transação com menor prioridade, ela vai finalizar a sua execução. Outro problema que pode acontecer nessa execução das transações que utilizam bloqueios, é o starvation. Então, o starvation ocorre quando a espera de uma transação por um dado segue por tempo indeterminado. Então, por exemplo, T1 requisita um lock exclusivo do item de dado X. Porém, X já está com um bloqueio compartilhado. Por T2, por exemplo. E antes que T2 libere esse lock compartilhado, T3 pode solicitar um lock compartilhado de um item de dado X. Então, como os locks compartilhados são compatíveis, o T3 vai receber um lock compartilhado. Aí, antes do T3 liberar o lock compartilhado de X, aí o T4 entra e solicita o lock compartilhado de X. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, o T1 que tinha um lock exclusivo, ele vai ficar aguardando de forma indefinida até que nenhuma transação tenha esse bloqueio compartilhado para poder liberar o bloqueio exclusivo. Então, é um problema que pode ocorrer também quando a gente trabalha com bloqueios. Nós vimos a estratégia 2PL baseada em bloqueio e tem algumas outras estratégias que elas também são baseadas nesse tipo de estratégia. Existem estratégias baseadas em timestamp, em MVCC e granularidade pode ser baseada também nesses bloqueios. Então, quando eu mostrei para vocês a tabela de bloqueios, eu mostrei que esse bloqueio ele pode ser feito em vários níveis. Nível de database, nível de relação, nível de dupla. Então, pode ter vários níveis. Então, você pode ter uma estratégia que vai utilizar uma granularidade em múltiplos níveis para realizar esses bloqueios. Você pode aumentar ou diminuir a concorrência de acordo com a granularidade dos bloqueios. vamos ver então a estratégia do timestamp. A estratégia do timestamp ela é uma estratégia otimista de controle de concorrência. Ela assume que os conflitos não acontecem com frequência. Cada transação recebe um timestamp. Por exemplo, TST1, TST2. É o timestamp das duas. Essa estratégia ela deve garantir que se o timestamp de T1 é menor do que o timestamp de T2 então o escalonamento deve ser equivalente ao escalonamento serial T1 depois T2. Isso significa que a ordem que as transações interagem com os itens de dados de conflito devem ser a mesma. Então, a transação que tem o menor timestamp deve interagir antes com o item de dado. caso contrário a transação ela é abortada. E se essa precedência de timestamp ela é violada por exemplo T2 acessa o item de dados que T1 vai acessar depois então o T2 vai precisar ser abortado porque T1 tem precedência sobre T2. O MVCC é uma estratégia que é adotada por alguns SGBDs onde cada item de dado lógico possui múltiplas versões físicas que são mantidas pelo SGBD. Então, quando uma transação realiza uma operação descrita em um item de dado é criada uma nova versão para esse item de dado. Quando uma transação realiza uma leitura ela acessa a última versão disponível do item de dado cujo timestamp é menor do que o seu. A ideia é que a superação de leitura não bloqueie as operações de escrita e que as operações de escrita não bloqueiem as operações de leitura. Então, se uma transação quer fazer uma operação de leitura mas tem outra fazendo a escrita ela vai verificar qual é a última versão válida e ela vai ler a última versão válida. Já a operação de escrita sempre que ela for realizada ela vai escrever num novo item de dado físico. E por fim a questão da granularidade em bloqueios os itens de dados eles variam em granularidade então pode ser uma granularidade maior por exemplo uma database ou uma granularidade menor por exemplo uma dupla e esses bloqueios eles podem ser aplicados sobre os itens de dados se eu puder aplicar os itens de dados em múltiplos níveis para eu poder aplicar esses modelos de dados em múltiplos níveis para eu poder aplicar bloqueio em níveis de dados menores que vão permitir uma concorrência maior ou itens de dados maiores que vão permitir uma concorrência menor quando você bloqueia por exemplo uma database inteira você limita a concorrência das outras transações então o SGBD ele vai poder utilizar bloqueios com múltiplos níveis de granularidade essa é uma estratégia adotada de acordo com a operação que aquela transação quer executar então ela pode bloquear itens menores para permitir uma maior concorrência ou se ela realmente precisa bloquear itens de dados maiores ela pode fazer isso então o SGBD ele vai tentar encontrar um equilíbrio em que o overhead de fazer bloqueios menores e a concorrência vai ser afetada se você fizer bloqueios maiores então tudo isso é para tentar encontrar um equilíbrio entre a concorrência e a gerência dos locks então essa é uma aula um pouco densa mas eu espero que vocês tenham entendido a lógica e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo na próxima aula até lá a próxima aula Obrigado.